Mery Angela, é um prazer tê-la em mim, na mesa de São Doutoral, mais feminina das edições e que continua assim. Eu que agradeço o convite, agradeço muito. A gente precisa da presença de vocês nesse movimento de composição, é importantíssimo, e a mulher tem que estar com seu talento, representando e representando o serviço. Simbora, mostre o seu serviço aí. Eu vou cantar Eclipse Lunar, que é uma música que retrata o amor de alguém por um outro alguém, mas que tem um medo de chegar naquela pessoa amada, sabe? Aí fica esperando um tempo, até a coragem chegar, mas ó, tem hora. É Platão, vamos lá? Eu sou a estrela da noite, você é o sol da manhã. Não temos nem tempo, nem jeito de nos encontrar Espero a Eclipse Lunar, para estar com você E a luz dos seus olhos guiar A estrada do meu bem querer Desejo o bem do seu Quero te namorar Espero um momento Pra poder te conquistar Se o sol e o sol e o sol e a lua se encontram Se o sol e a lua se encontram Também vamos nos encontrar O amor é o momento perfeito Pra se apaixonar Desejo o bem do seu Quero te namorar Espero um momento Pra poder te conquistar Se o sol e 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 a lua se encontram Se o sol e a lua se encontram Também vamos nos encontrar O amor é o momento perfeito Pra se apaixonar Quando você passa por mim Eu pergunto E sinto o coração A disparar As mãos a beber Após a falta E sigo simplesmente a te olhar Desejo um beijo seu Quero te namorar Espero um momento Pra poder te conquistar Se o sol e o sol e o sol e a lua se encontram Também vamos nos encontrar O amor é o momento perfeito Pra se apaixonar Eu sou a estrela da noite Você é o sol da manhã Não temos nem tempo nem jeito de nos encontrar Espero um eclipse Para estar com você Que a luz dos seus olhos guiar A estrada do meu bem querer Desejo um beijo seu Quero te namorar Espero um amor Espero um momento Pra poder te conquistar Se o sol e a lua se encontram Também vamos nos encontrar O amor é o momento perfeito Pra se apaixonar Desejo um beijo seu Quero te namorar Espero um beijo seu Espero um beijo seu Quero te namorar Quero te namorar E se o sol e a lua se encontram Também vamos nos encontrar O amor é o momento perfeito Pra se apaixonar O amor é o momento perfeito Pra se apaixonar O amor é o momento perfeito Pra se apaixonar E aí